E esses maluquinhos, tava falando com vocês no Imature, mano, e... Sério, isso mesmo? O GTA, ó, eu não quero falar nada não, mano, mas o GTA é um jogo bem antigo, em 2013, né? 10 anos de joguinha aí, pra zoar quase 10 anos de jogo. Aí os caras me vai... Pera aí, fica até o fim do vídeo que eu vou explicar pra você. Deixa o like. Vambora pro conteúdo, né? Que é o que interessa. Ô, rapaziadinha, basicamente, né, mano? Tá uma rockstar na sua empresa maravilhosa, né? Que puta que pariu, mano. Isso aqui não é um canal de opinião, mas eu preciso da minha opinião sobre essa merda aí, velho. Os caras não tem mais o que fazer, velho. Os caras não tem mais o que fazer. E simplesmente botaram uma atualização. E conforme você bota o jogo num tal modo, aqui nessa configuração, né? Obviamente não tem aqui porque eu tô no PC. Mas eu tô dando uma opinião sincera aqui pra vocês. Tá que pariu, agora travou tudo. Basicamente, mano, infelizmente aqui não tem porque eu tô no computador, né, mano? Mas implementaram o método pra Play 5, né, mano? Onde os caras, basicamente, tem que pagar cento e poucos contos. Não sei quantos, cinquenta contos, se você pegar três meses antes. Um modo de desempenho Ray Tracing. Ray Tracing. Foda-se. Não sei como é que fala. Que é basicamente um mod que você vê o reflexo das coisas melhor. É... é o mod. O jogo fica com o gráfico mais bonito. Aqui tá o problema, né, mano? O gráfico bonito é o que os caras mais fazem de graça hoje em dia, mano. Com GTA San Andreas, com GTA 4, com GTA 3, com GTA 5. E mais tem mod GTA 5, mano, que deixa o jogo mais bonito que você pode instalar. Os caras simplesmente tacaram o foda-se. Vocês vão pagar cento e dez reais pra ter um mod que deixa o visual do jogo mais bonito. Sendo que eu já testei e vi uns vídeos aí dos caras fazendo. E... a 30 FPS fica bonito e a 60 FPS fica embaçada. É basicamente o reflexo... Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Aqui nesse carro aqui não dá pra mostrar porque ele não tem reflexo de nada. Porque ele é fosco na parte de cima. Aqui nesse carro aqui dá pra mostrar. Tá vendo isso aqui? Tem um reflexo nesse carro aqui. O reflexo do sol, olha. Tá vendo ali da árvore? Tá bem fosco aqui. Sabe agora do reflexo? Ó, amigão. Aí também não, né? Vai tomar no seu cu. Tem que te matar aqui. Tá aqui o reflexo, né? O reflexo do Ray Tracing literalmente só fica mais HD. A diferença é que fica mais HD e não. E algumas vistas ficam mais bonitas. Rapaziada, na moral, mano. Pagar cem reais, mano. De um jogo que já é dez anos atrás só pra colocar um mod, mano. Na moral. Na minha opinião... Não, na minha opinião não. Acho que na minha opinião, na maioria, é a maior burrice que a Rockstar tá fazendo. Eles tão só gastando nosso dinheiro à toa e tem gente idiota que compra, né, mano. Já sugaram tudo que tiveram que sugar no GTA Online. E agora tão querendo botar no GTA... Gastar dinheiro da rapaziada pra botar um mod de qualidade mais fluida no jogo. Sendo que o jogo já não tem mais nada de novidade. Já exploraram tudo que tinha que explorar no modo online. Já não tem o que fazer, rapaziada. Atualização de modo online. Dá pra lançar o 6 a qualquer momento. A gente não sabe quando, mas tá previsto de alguns anos pra frente. Não precisam ficar inventando historinha pra GTA V mais, mano. A história já foi tramada, mano. E mod os caras já fazem gratuitamente. Basicamente esse vídeo aqui foi um vídeo de opinião minha, mano. Pra aproveitar um pouquinho do hype disso aí. Porque a gente tem que aproveitar o hype que não é burro, né, mano. E o youtuber tem que crescer desse jeito. E o que você acha da atuação desse jogo? O que você acha da... O que você acha da atitude da Rockstar em fazer isso daí, mano? Na minha opinião, clara, eles tão querendo roubar nosso dinheiro. Claramente tão querendo roubar nosso dinheiro. Mas se você acha correto ou não, deixa nos comentários aí, mano. Comenta, deixa o like. Assiste o vídeo, mano. Se inscreve pra mais vídeo de opinião assim. Lembrando que eu faço vídeos de zoeira no canal de vários jogos aí, mano. Mais um canal genérico, né? A gente luta pra ser diferenciado, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like e dá a sua opinião aí nos comentários aqui que vocês acham dessa atitude da Rockstar. Eu achei ridícula eles fazerem isso. Mas tamo junto. Comenta aí o que vocês acham. É nóis, Manimago. Vazando. E aí Sous-titrage ST' 501